Estamos iniciando a videoaula 325, Garfo Fusion 360. Aqui está o nosso garfo em 3D. Essas medidas eu improvisei para este projeto e suas medidas em 2D. Talvez na videoaula eu altere alguma medida para ganhar tempo para fazer o tangenciamento dos arcos. Vamos aqui em novo projeto. Ative a oriça, expandir a árvore, criei, criei disquete ou criar esboço, plano XY. Ativem aqui construção, uma linha de 60, enter, line novamente aqui, desce, vou fazer outra linha aqui de 5. Desativem aqui, criar arco 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos, venho até aqui, dou um ESC, tangente, tangenciado aqui e aqui. Em criar arco 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos, vou fazer um arco aqui. Vamos ver se ele aceita a tangente aqui. Vamos puxar um pouco para cá. Vou colocar um arco de 70 aqui, já alterei um pouquinho em relação ao desenho, para ganhar tempo aqui na videoaula. Arco 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos, vamos fazer aqui. Vamos dar essa medida daqui a aqui, 130. Desse ponto até aqui, vamos colocar 30. Tangente, vou tangenciar daqui para cá. Aceitou? Ótimo. Aqui vai ser uma consequência. Vamos colocar 988, enter. Vamos deixar assim. Encerrar esboço. Eu vou girar. Vou selecionar a vista inicial. Definir vista atual, ajustar vista. Vai ficar assim agora. Superfície, extrusão. Selecione esta linha. Simétrico. Comprimento total, distância. 30, enter. Aqui está o corpo do garfo. Corpo total. Selecione este plano, X, Z, botão direito, criar esboço. Eu vou desativar um pouquinho aqui o corpo. Vou fazer uma linha de 60. Botão direito, construção. Uma linha de 22. Midpoint, selecione esta linha e este ponto. Line novamente. Uma linha angular. Segure aqui. Pressione o botão esquerdo. Fiz um arco. Novamente, pressione o botão esquerdo. Fiz outro arco. Uma linha reta. Segure o botão esquerdo. Vou fazer outro arco. Vou dar um ESC. Horizontal e vertical. Este ponto com este. Tangente daqui para cá. Desse ponto até aqui. Eu vou deixar mais ou menos. Dessa linha. Mais fácil. Eu vou deixar 14. Vou colocar um raio de 20. E aqui eu vou puxar. Deixa eu dar um... Aqui está bom. Vamos dar essa medida para travar. Daqui até este arco. Vou colocar 57. Aí ele travou. Ótimo. Vou colocar um raio de 15 para ver como é que fica. Daqui a aqui. Por enquanto eu vou deixar 20. Essa medida daqui. Primeiro vamos centralizar. Vamos voltar. Vamos voltar. Novamente eu vou fazer outro arco aqui. Novamente daqui aqui. Puxa até aqui. Puxa até aqui. Essa medida daqui até aqui. Por enquanto. Vamos ver. 121. Eu vou deixar. Um raio de 9. Selecione aqui. Vamos colocar 15. Ficou muito. É que aqui eu quero deixar um ângulo. Ele está angular. Eu vou deixar assim mesmo. Mas dá para mudar aqui. Quem quiser aí em casa. Tá? Exemplo. Se eu selecionar 10 aqui. 10 não é bom. Vamos voltar. Aqui tem que ser 15 mesmo. Vamos colocar 18. 18 ele fecha mais. Vamos ver como ele fica daqui até aqui. Fica com 3. 19. Fica maior. Fica bom assim. Desculpem aí. É questão de ajustes. Selecione aqui agora espelhamento. Linha de espelhamento aqui. Ok. Ativem o corpo aqui. Esse ponto tem que ficar tangente aqui. Ficou. Encerrar esboço. Agora é bacana. Recortar. Selecione aqui. Selecione esta face. Fica tudo vermelho. Só este lado. Ok. Novamente recortar. Selecione este lado. E selecione aqui. Ficou vermelho. E só esta parte externa. Ok. Eu vou neste plano agora. Botão direito. Eu já fiz. Ok. Agora eu vou desativar o esboço. E também a origem. Vamos agora aqui em espessura. Agora vamos transformar em um sólido. Ele está um milímetro para baixo. Virou um sólido agora. Não é mais uma superfície. Agora vamos aqui em construir. Plano tangente. Vou selecionar este arco. E vou dar ok. Vou deixar assim mesmo. Neste plano. Botão direito. Criar esboço. Eu vou desativar este corpo. Vou fazer uma linha aqui. Agora eu vou fazer com 62. Tem que ser um pouco maior. Linha de construção. Novamente. Midpoint. Selecione aqui e aqui. Esta linha. Vou fazer com 22. Vou fazer uma linha aqui. Esta medida daqui e aqui. 3.5. Botão direito. Linha de construção. Vou fazer uma linha angular. Vou fazer um arco até aqui. Outra linha. Um milímetro. Um milímetro. Eu vou cortar até aqui. Esta medida. Esta medida. Esta medida. Aqui e aqui vai ser um. 5. Vou tangenciar daqui e aqui. Vou alinhar aqui, este ponto até aqui, eu vou colocar 52 por enquanto. Vamos ativar o corpo aqui. Nós temos que aproximar daqui, sem problemas. Eu vou tirar essa medida, em criar, projetar, vou projetar essa linha de referência, vou dar o que? Essa medida daqui aqui, deixa eu tirar essa medida, daqui aqui, 2 milímetros, agora sim. Daqui aqui, 50, podemos colocar 55. Aí você aumenta aqui o corte do seu garfo. Padrão retangular, selecione aqui, aqui e aqui. Eu quero, só que aqui, eu tenho que mudar essa medida. É bom acontecer isso, que vamos aprender. Daqui aqui é 1. Daqui, tira esses 3.5, tinha ficado fora. Vamos consertar. Daqui aqui, 3.5. Agora sim, vamos aumentar essa linha aqui agora. Tira essa medida. É, está dando um pouco de trabalho o que eu fiz fora. Ok, vou deixar assim. Novamente, padrão retangular. Aqui, aqui e aqui. É só puxar. Eu quero 3 figuras em 15 milímetros. 3 em 15 milímetros, ok. Novamente, aqui. Aqui, 3 em 15 milímetros. Esqueci do arco. Ah, vamos consertando. Vamos consertando. Encerrar. Ativa os esboos. Gire aqui. Sólido. Extrusão. Aqui e aqui. Essa linha podia ter deixado como linha de construção. Simétrico. Vamos cortar. Virou um cut. Ok. Agora sim, saiu o rasgo do garfo. Arredondamento. Nesses daqui da extremidade, eu vou colocar ponto 5. Nesses do meio, 1.2. Ok. Mas se quiser, não sei se ele vai aceitar. Quem quiser pode arredondando aí, eu só vou ficar fazendo aqui, ponto 2. Ele não aceitou. Vou colocar só aqui, ponto 2. Aqui, ele aceitou. Aí quem quiser vai arredondando aí em casa. Aí tem que ser por partes. Também não aceitou. Aí tem que ser ponto 1. Tem que ver o raio que ele vai aceitar. Vamos aqui agora. Botão direito. Aparência. Inox. Seleciono. E jogo aqui. E assim finalizamos o nosso garfo. Utilizando superfície. Ele é um pouquinho trabalhoso. Às vezes para fazer as tangentes. Dá para melhorar esses arcos aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.